Nós descobrimos um morador do oeste de Santa Catarina que afirma que os alienígenas estão apavorados com a raça humana. E o mais curioso é que ele diz que ficou 19 horas dentro da nave. Fiquei 19 horas eles me examinando, eles me aplicaram um chip, na época me evoluíram bastante. Quando eu soltei eu ia achar coisa, eu via coisa com uma certa facilidade. Por exemplo, eu tirava coisa debaixo da terra sem aparelho, mas na verdade eu tinha um chip nas costas, eu nem sabia. E daí com o tempo eu dei uma rejeição. Alcindo Savaris afirma que mantém contato com seres de outro planeta há mais de 50 anos. De acordo com ele, tudo começou aos 11 anos, quando sofria fortes dores nos pulmões. E enquanto trabalhava, viu uma luz misteriosa que falou com ele e lhe deu uma missão. Eu fui pego aqui na frente da comunidade ali e me soltaram, eu tinha uma terra, eu morava lá no fundo, no lado do rio, do lado do Castelo Branco. E me largaram na minha terra mesmo. E me deram uma missão e lá dos dias eu fui lá e disse, ó, tu vai achar tal coisa em tal lugar. Vamos ver então, né? E na verdade tal dia eu levantei de manhã, amanhã cedo eu levanto e vai, né? Isso aí, cheguei, onde eu desci, peguei o caminho, continuei o caminho, cheguei lá, cavoquei, achei que a minha missão estava lá. O objetivo seria encontrar um portal, que só seria revelado aos outros no momento certo. E em troca, suas dores sumiriam. E para cumprir essa missão, ele afirma que um chip foi implementado em suas costas para que ele pudesse encontrar esse portal. Ainda de acordo com Alcindo, ele diz que os extraterrestres estão apavorados com a raça humana. Construir armas com poder de fogo, de jeito que você destruiu um com o outro, eles não aceitam. Lá ninguém destrói ninguém, lá não tem polícia, lá não tem ninguém, lá se protege um ao outro como verdadeiros irmãos. Pois é, e depois de ouvir essa história, você acredita em extraterrestres? Se você já teve uma experiência de outro mundo, deixe aqui nos comentários.